Tô com essa TV aqui Entrou uma TV Uma Philips De 42 PFL Com um defeito De não ligar Eu vou ligar a tomada E a gente vai ver o problema dessa TV Ela chegou parada Bem, eu vou ligar a televisão aqui Vou ligar a televisão A televisão Parece que não liga Né? Ela pisco, vermelho, mas ela não arma Eu vou abrir a televisão A gente vai verificar esse defeito Aí eu passo pra vocês O que pode estar acontecendo Bem, pessoal TV aberta aqui Botei aqui Eu vou procurar ver aqui Se a fonte está boa Liguei aqui a fonte E eu vou ver se tem as voltagem necessárias Aqui, ó Aqui A vez você bate aqui, ó Nesse caso aqui, ó Os 3 volts tem Ó Aqui nada Onde tem que ter 12 volts Aqui Não tem 12 volts Por isso aqui Ó Não está Tendo os 12 volts Pra poder armar a TV, ó Ó Então Acredito que aquela placa ali Da fonte Esteja ruim Eu vou fazer o seguinte Vou trocar a placa Que eu tenho uma outra Funcionando aí E vamos ver se a televisão Vai voltar a funcionar Bem, pessoal Voltando aqui, ó Troquei a placa da fonte No fato Dessa televisão aqui É verificar o defeito Então, como ela veio parada Ela veio com a placa da fonte mexida E a placa da De sinal Está toda Toda também mexida Aqui, ó Vocês podem ver que ela está muito mexida Parece que caiu água Enferrujou E vamos ver se a televisão vai funcionar Ligando Ligando aqui Tá A televisão Acendeu Tá Vocês podem ver que a televisão acendeu Então A gente verifica aqui, ó Que a parte da fonte já foi resolvida Né Vou verificar aqui E tem as As voltadas Aqui, ó Dos três Dos vinte e quatro volts Que era pra ter Né Ó Aqui Dos vinte e quatro volts Agora E os três volts Necessário Então Agora vamos ver como é que ficou a imagem Bem, pessoal Vamos ligar aqui a TV Ligando a TV Aqui, ó Vocês podem ver, ó Ela acendeu Porém, mas não tem Em mais A tela tá preta Né Isso aí é um problema na placa de sinal Então Como eu não tenho uma placa de sinal dessa Mas eu tenho Algumas placas De sinal dessa De peças Talvez seja memória Eu não sei Mas que a televisão está ligando Ela tá ligando A parte da fonte já foi resolvida Tá Agora eu vou partir pra parte de sinal Bem, pessoal O que eu verifiquei aqui É o seguinte A única coisa que eu posso dizer Que a memória não tá boa A gente fez umas medições aqui Vi que as vultagens estão batendo Todas necessárias Né Ainda aqui certinho Mas a placa de sinal Com a O canal que tá lá Até consta boa Fiz um teste E eu vou trocar Essa memória aqui Que eu creio que talvez seja a memória apagada O necessário Seria necessário Seria necessário trocar essa memória Ou então regravar a memória Através de uma atualização de software Eu vou trocar a memória E eu vou ver o resultado Bem, pessoal Troquei aqui a saída A memória Né Essa memória aqui Vou ter uma outra memória de uma placa que eu tenho E troquei esse capacitor aqui E troquei esse capacitor aqui Não sei se vai dar para ampliar Esse capacitor aqui Que é necessário trocar Que é 3,1, não ligado Vou ligar aqui na tomada Vou vir aqui, ó 3,1, ligou Vou levantar aqui, ó Vocês podem ver Trocar da memória 3,1, voltou a funcionar Tá aí, pessoal Mais uma dica aí Fica aí para vocês Né Placa da fonte Ruim Queimada E placa de sinal Com memória apagada É Eu peço aí o pessoal Para me ajudar no canal Me dar uma força Me fortalecer Pelas Se gostar Curte aí Se inscreva E Ative o sininho É o que Eu peço aí Agradeço a todos vocês aí Pela força E Sempre que eu puder Vou botar sempre Vídeos Soluções Sobre Várias outras TV Vídeos 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 Vídeos